Pegue esse pé! Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bonde Lá no baile da Maconi Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô Aê No baile da 17, só fumando do boldim No baile do Pantanal, só fumando do boldim Ela senta em mim, quica em mim Rebola bem devagarinho, ela senta em mim Quica em mim, rebola bem devagarinho Ela senta em mim, quica em mim Rebola bem devagarinho No baile da 17, só fumando do boldim No baile do Pantanal, só fumando do boldim Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bold Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bold Lá no baile da Marconi Lá no baile da Marconi Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bold Ela fuma, ela fode, ela bebe, ela foge com o bold Lá no baile da Marconi Lá no baile da Marconi Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, pô Aê! 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 Aê!